Em jogo válido pela divisão de acesso, os jogadores começaram a partida sob um calor intenso no estádio Anilado em Francisco Beltrão e a equipe do União foi logo abrindo o placar aos 7 minutos com Tiaguinho. Aos 9 minutos e meio, Agostinho ampliou para 2 a 0 e Tiaguinho voltou a marcar aos 22 minutos do primeiro tempo, chegando aos 3 a 0. Na segunda etapa, o tempo virou no duplo sentido. As equipes mudaram de lado e o sol foi substituído por uma forte chuva que tomou conta do gramado. Aos 13 minutos, o Batel descontou com um gol de Lucas. O El Tinho, um dos goleadores da equipe do União, marcou o quarto golo aos 37 minutos, Tiaguinho ampliou a goleada aos 39 minutos. Felipe fechou o placar aos 44 minutos e o jogo terminou 6 a 1 para a União, que está a um passo da divisão de acesso.